E aí galera, tamo aí pra tá ensinando a fazer mais um vídeo aí Vou tá passando pra vocês aí como tá baixando o vídeo no Facebook e no YouTube em apenas um aplicativo Bom galera, devido eu ter feito um vídeo aí ensinando a baixar no YouTube A galera me pediu pra poder tá ensinando a baixar também no Facebook Bom galera, eu dei uma pesquisada e descobri que tem como Primeiramente vocês vão baixar esse aplicativo aqui ó, SnapTube Esse aplicativo aqui ó Como vocês vão baixar ele? Não Play Store, não tem ele Vocês vão digitar aqui no Google SnapTube Vai pesquisar Vai clicar nesse site aqui E é só clicar aqui galera, em download Se o download no começo você clica em click where E é isso aí galera Agora eu vou tá mostrando a vocês, depois que vocês conseguirem baixar Vocês vão abrir o aplicativo Aí quando você for instalar lá, tal, se precisar de habilitar fones conhecidas Vocês vão lá e habilita Entendeu galera Aí vocês vão aqui em procurar Aqui já tem até os aplicativos ó Tem o Facebook Você clica no Facebook Eu não sei se o meu já tá logado Se não tivesse, vocês vão ter que fazer login de vocês aí galera Acho que o meu já tá logado Então ele vai entrar direto A internet aqui não tá ajudando Então vamos lá né Vou procurar aqui um vídeo Ah não, eu vi um vídeo fulano de tal Aqui ó Um vídeo desse aqui ó É aqui galera É muito fácil Você já fica aqui ó Botãozinho de download aqui no cantinho É só clicar em download E se nem qualquer vídeo que vocês virem Na internet tá bem lento Vai demorar um pouquinho Mas aí pra vocês verem Qualquer vídeo ó Já tem um botãozinho de download Qualquer vídeo que passar aqui Se tem um vídeo Tem um botão de fazer download ó Esperar um pouquinho aqui pra ver E aí galera Vocês vão clicar aqui ó Vídeo Como MP4 pronto Vai começar a baixar o Facebook Aí pra vocês verem Eu já tá fazendo download É isso aí galera Quem gostou Dá um joinha aí Inscreve no canal Que em breve Eu tô fazendo mais vídeos pra vocês Então valeu